No final do ano 2018, a Defesa Rio já trabalhava a questão da prevenção, orientando as famílias ribeirinhas sobre os cuidados com a cheia, panfletando as residências, passando o prognóstico para o ano subsequente e iniciamos 2019 com várias famílias já removidas. Em 2019, continuamos o trabalho de remoção. Isso é um trabalho totalmente preventivo para que, quando o Rio chegasse em uma média que esteja com vulnerabilidade, as famílias já não estivessem mais naquele local. Então, esse trabalho foi um sucesso da Prefeitura, através da Defesa Civil. Foi feito planejamento e ajudas humanitárias foram realizadas. O Estado está entrando com um barco, com a CEA e seus técnicos, e a Defesa Civil levando o mantimento, essa ajuda humanitária para as famílias ribeirinhas. O Rio Madeira atingiu a margem de 17 metros e 42 centímetros. 771 famílias estão desabrigadas e mais de mil famílias estão desalojadas. A audiência foi de iniciativa do deputado estadual Marcelo Cruz, do PTB, que sensibilizou após várias reclamações da população atingida. Dentre os participantes, estavam os moradores que foram atingidos pela cheia. Um deles, residente da comunidade Cujubim Grande, Alessandro Borges, relata a situação e pede providências. O momento que a gente se encontra é um momento difícil, muito difícil, produções perdidas, tanto ela é de macaxeira, que seja de banana, abacaxi, devido a essa alagação que afetou diretamente, tanto a área rural, como as comunidades do Baixo Madeira, das comunidades de Ibeirinha. E não foi simplesmente a metade, um pouco perdida. Foi de muitos produtores orais, da agricultura familiar, 100% perdido. E isso afeta demais. Por quê? Porque as pessoas que dependem dessa renda familiar, perdem sua produção, não tem outro meio de sobrevivência e são muito prejudicadas. E isso afeta demais.